Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca, paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conte tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito, eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Você diz que não Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Eu acho que sim Mas você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca, paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.